Observem, do direcionador de mantas, ela já passa pelo sistema de colagem do filtrante. Na sequência, entrando no módulo de esterilização e aplicação de barreira anti-vazamento e finalizando com uma fralda realmente qualidade industrial, com elásticos multi-ajustáveis intercalados, tecidos polietilenos e filtrantes totalmente unidos com a mais alta tecnologia que só a Baby Ju do Brasil tem a oferecer a vocês. É para quem quer iniciar uma fábrica produzindo fraldas com beleza e qualidade e competindo com as grandes marcas já conceituadas no mercado. Linha Smart Baby Ju do Brasil, a máquina que veio para revolucionar a fabricação...